Ah, 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 ah Eu te deixei sentada, tô tá arrepiada Pra vocês usam algo tesão Ela não quer mais sofrer Não quer decepção Quem que ela quer? Quem que ela quer? Colocadão, toma colocadão Colocadão, toma colocadão Colocadão, toma colocadão Joga, digita no chão Colocadão, colocadão Colocadão, toma colocadão Colocadão, colocadão Colocadão Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar É hoje que eu te pego e te boto pra sentar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, colocar, colocar É hoje que eu te pego e te boto pra sentar Joga, não para, tô parecendo com essa rapa Vai quicando, extrapa, essa trava vem se acabar Tudo pode acontecer, uma notícia de fracê Desse jeito, eu me subi, eu vou te satisfacer Olhando a cara toda, debochada Não tem que abandonar, toma, toma, toma Só botando a concentrada Só com o gretadão, na sua zapata Cara, tá querendo, tá apaixonada E aí que eu, e aí que eu Colocadão, colocadão Toma, colocadão Toma, colocadão Toma, colocadão Toma, colocadão Toma, colocadão Colocadão Vai, vai com força, mulher, vai Hoje eu quero ver você rebala com força Vamos novinho, vai dando o derrub Empina por nossa colha, porrada Aqui onde você vai tocar o coração Tu quer com emoção, sem emoção Tu quer com emoção Sem emoção Tu quer com emoção Sem emoção Yoga, digita no chão Ah, 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 ah